E aí, cai para campeonato da gente aí. Ah, um pouco de qualquer moleque, né? O que é coro? O que é coro? O peito! Peguei duas, empatei três, perdi o resto. Que bem! Que bem! Boa tarde, minha filha. Amaste. Amaste! O que é que você tem de volta? as duas pelas medidas estavam isoladas as duas pelas medidas estavam isoladas e o centro sentido para o corpo dentro do meu pé o centro estava sentido para ele estava sentido, estava aberto para ele hoje eu tive que jogar aqui em cima com muita precisão e para vocês eu sabia que você ia com essas duas pelas eu sabia que você ia estar você jogava essa pedra aqui não 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 você não tinha nada de jogar essa pedra aqui você tinha que tampar aqui viu aquela hora tinha pedra aqui que você tampar aqui viu aí você adiantou ele foi tem que ver o cara o cara tem que ver o cara tem que ver tem que ver o cara tem que ver O que é que vai jogar dama? É, joga em bola. O que é que vai jogar dama? Já não se diz pra bola, já não se fala. Já lança a bola, já não se fala sozinha. O que é que vai jogar dama? Aí acredita mais, né? O que é que jogue dama? Não sei pra que, você vai jogar melhor do X? Você é madroso, tá com dedo da punhada. E aí, vem, vem, vem já. Vai daí, eu também tenho que almoçar. É verdade.